Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o patrono do colégio e da Universidade de Sorocaba, Dom José Carlos de Aguirre. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria, professor Aldo Vanucci. Professor Aldo, nesse último bloco, como é que surge a necessidade da cidade ter a sua faculdade e, consequentemente, Dom Aguirre recebe o nome de Dom Aguirre essa fundação que vai criar a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Sorocaba. O senhor ainda era padre quando isso aconteceu, o senhor foi muito ligado nesse projeto, intimamente ligado nesse projeto, responsável praticamente por todo o projeto e aí vem a Universidade de Sorocaba na sequência. Realmente, Dom Aguirre é considerado um semeador de faculdades, pois graças ao prestígio dele, Sorocaba conseguiu, em 1950, a Faculdade de Medicina e criada a Faculdade de Medicina, um grupo das cidades, liderado pelo prefeito Galberto Moreira e pelo padre André Pierone, lutou para que se criasse a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Com o prestígio de Dom Aguirre, esse alvo foi atingido e a Faculdade de Filosofia começou em 1954. Logo depois, conseguiu-se a Faculdade de Administração e, em 1963, foi criada a Fundação Dom Aguirre. Uma fundação, o que é? É uma entidade mantenedora, que não visa a lucros, mas que tem fundos. Fundo, no caso, é um prédio, aquele prédio principal, mais antigo, ali no Trujilo. E essa fundação era e era uma entidade obrigatória para a sustentação jurídica das duas faculdades, de Filosofia e de Administração. E foi dado o nome a essa fundação de Dom Aguirre, da qual ele era o presidente, com um protesto dele. E ele falou, mas meu nome, vamos pôr outro nome, não fica bem. Mas nós conseguimos convencê-lo, dizendo, Dom Aguirre, com o seu nome, essa fundação vai ter mais respeito, vai ter mais facilidade nos órgãos públicos. E, por favor, o senhor aceita, vai ser bom para ela hoje e no futuro. E aí ele aceitou. Essa fundação Dom Aguirre, então, foi apoiando as duas faculdades. Eu, naquela altura, era diretor da Faculdade de Filosofia. Fui eleito várias vezes diretor daquela faculdade. Até que, em 88, eu já achava que não devia mais continuar na direção de faculdade. E me propus a trabalhar pela criação da universidade. Nessa altura, já era bispo de Sorocaba, Dom José Lamberti, que veio depois de Dom Meliado Campos. Dom José Lamberti apoiou a ideia. A prefeitura municipal, naquele tempo dirigida pelo prefeito Paulo Mendes, também apoiou a ideia. E aí, com o apoio da prefeitura e da diocese, da arquidiocese, a gente lutou muito, de 88 até 94, para criar a Universidade de Sorocaba, que hoje é uma realidade maravilhosa, seja na estrutura arquitetônica e, mais ainda, nos alunos, no corpo docente, no corpo de funcionários, na imagem que a Uniso tem, junto com o Colégio Dom Aguirre, que foi criado em 84, em 84, com o nome dele, porque era uma homenagem que se fazia necessária também. Agora, antes do Colégio Dom Aguirre, que é responsável pelo ensino fundamental, básico e fundamental, existiu uma outra escola infantil dentro daquele prédio, não foi, professor Aldo? Foi. A Faculdade de Filosofia começou com Pedagogia e Letras. E o curso de Pedagogia teve uma professora de alto nível, que vinha de São Paulo, professora Vera Lagoa, que seguia o método pedagógico, naquele tempo, uma grande novidade mundial, que estava entrando no Brasil, o método chamado Montessori. É nome de uma pedagoga italiana que criou esse método. Um método que trabalhava com as crianças, valorizando o trabalho, a interatividade e o silêncio. Então, uma escolinha infantil começou com 23 anos lá no prédio. 23 alunos. Com 23 alunos, na Faculdade de Filosofia, 23 alunos que, então, tinham trabalho ali no jardim interno com a terra, naquele tempo era a terra, tinham trabalho dentro de uma sala de aula, onde eles tinham o trabalho de arrumar a sala, as cadeirinhas, os banquinhos, o material pedagógico, cubos, dominós, etc. E tinham o trabalho também de terminar a aula, arrumar de novo a sala, que estava desarrumada pelo uso. Em algum momento, também, silêncio, cabecinha baixa e uma oração íntima pessoal. Dessa escolinha de 23 alunos, hoje nós temos aí na cidade médicos, engenheiros, administradores, advogados. É uma grande escolinha que funcionou lá quatro anos apenas, porque faltou verba na altura de 1964, com grandes crises financeiras. Dom Aguirre faleceu dia 8 de janeiro de 1973. Ele viu a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Administração já no seu auge? Ele chegava a participar de atividades dentro da faculdade? Sem dúvida. Como bispo, antes da fundação existir, ele já participava das formaturas, da missa, da própria colação de grau, da sessão solene, e em algumas reuniões. Depois, quando se criou a fundação, ele era o presidente do Conselho Superior, então as reuniões eram lá na própria, no Salão Nobre da Faculdade de Filosofia. Ele estava sempre lá, a convite, com muito gosto, com muita presença, com muita participação. Depois, quando teve bispo auxiliar, aí ele já delegava, delegou esse trabalho para o bispo auxiliar. Mas ele chegava a participar? Sempre continuando a participar. Depois da morte dele, o senhor acredita que a cidade de Sorocaba fez todas as homenagens dignas que ele merecia? Ou a Avenida Marginal Dom Aguirre, que hoje é uma discussão séria, inclusive na imprensa. Dom Aguirre é a Avenida Marginal de Sorocaba, Marginal Dom Aguirre. Agora, Dom Aguirre virou Marginal depois de morto. Enfim, como é que o senhor vê essa situação? Muitas vezes, os jornalistas querem ainda escrever que é a Avenida Dom Aguirre, ou a Avenida Marginal de Sorocaba. Porém, fica pejorativo, muitas vezes, o Marginal Dom Aguirre. Eu já tive a ocasião de fazer protesto contra esse mau hábito. Sorocaba tem a Avenida Marginal? Tem. Essa Avenida Marginal tem nome próprio, é a Avenida Dom Aguirre. Então, o jornalista, o publicitário e qualquer cidadão, todos nós devemos evitar essa junção criminosa. Um santo bispo virou o Marginal? Mas as homenagens a Dom Aguirre, eu vejo aí, basicamente, nessa Avenida, onde, aliás, está um monumento, ali no início da Avenida São Francisco, um monumento que foi criado, é importante lembrar isso, por iniciativa de alunos da Faculdade de Filosofia. O centro acadêmico da época, dirigido por Luiz Pontes, aluno de pedagogia, liderou esse movimento, conseguiu o apoio de José Hermílio de Moraes, que foi batizado por Dom Aguirre, custou 25 mil cruzeiros na época, pagos por José Hermílio de Moraes, e foi construído pelo... A estátua. A estátua foi construída pelo escultor Oswaldo Sayane. E está lá com placa adrede preparada, registrando a pessoa, a memória de Dom Aguirre. Além disso, a homenagem a Dom Aguirre está no Colégio Dom Aguirre, está na Universidade de Sorocaba, onde ele é lembrado todos os anos, especialmente no dia 28, que é o dia do aniversário natalício dele. E está também homenageado ali, na própria Catedral de Sorocaba, quem entra à esquerda, logo, a uma capela mortuária, onde há os jazigos dos bispos e os cezanos, e há jazigos que ele mandou construir, evidentemente, em vida, já com toda a escrituração em bronze de tudo, quando nasceu, quando foi padre, quando ficou bispo, e só falta a data de quando morreu. Cada bispo, quando morre, aí alguém manda gravar a data. E ele fez questão de ser o jazigo mais baixo, o terra-terra. É o primeiro que foi enterrado ali. O primeiro que foi. Dom Aguirre tem toda essa história com Sorocaba. O senhor está fazendo um livro, contando um pouco desses detalhes que a gente chegou a ilustrar aqui na nossa entrevista. Para quando esse livro vai ficar para nós, professor Alto? Eu acredito que é no ano que vem. Eu até poderia forçar a barra para esse ano, mas eu prefiro ir com calma, porque eu acho que a memória dele, na minha memória pessoal, pode estar mais ou menos esgotada, exaurida, mas há muitas outras fontes que eu preciso e devo consultar. Por outro lado, o senhor está concluindo um livro sobre a Universidade de Sorocaba, que vai ser tema de um outro programa nosso. Mas esse deve ser lançado logo. Ah, esse logo, logo. Eu acredito que nesta semana a gente vai recebê-lo da gráfica. Professor Aldo Manuque, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Tenho certeza que também prestamos uma homenagem a Dom Aguirre aqui, no programa Uniso Comunidade, nesse programa especial, que lembra, então, o nascimento de Dom Aguirre no dia 28. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E gostaria que o senhor deixasse um e-mail de contato. Quem sabe o telespectador tenha algum parente, algum documento, quem sabe até um diário desses que estiveram perdidos por aí, ficou com alguma família da cidade, que possa contribuir para essa pesquisa do senhor. Agradeço muito essa lembrança, esse pedido, e ratifico o Uniso para me contratar. Eu agradeceria muito a quem o fizesse. É muito simples. Uniso, arroba, uniso, ponto br. Uniso, arroba, uniso, ponto br. E agradeço o convite para essa palestra. E acredito que, se a gente seguir o lema de Dom Aguirre, que está no escudo que ele usava em latim, mas eu traduzo por ele, com ele e nele. Por Cristo, em Cristo e com Cristo. Se a gente usar esse lema, a gente vai ser um bom cristão e a nossa vida será uma pequena, pequena, singela, mas autêntica homenagem a esse grande bispo. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade, arroba, uniso, ponto br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho